Tenho as chaves, os piquetes. Ainda vou passar nas bombas para encher o depósito e não sei aquelas é qual, está bem? Tchau. Hum, mano. O que é? Vai ser. Vou. Faz a chave. Tenho. Deixa-me dar o pão. Tenho. Hum, mano. O que é? Aproveita que faça nas bombas e enche o depósito, ok? Mas eu já ia fazer isso. Não, 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 não vou fazer isto. Hum, hum, vai. Porquê é assim? Porquê era vó? Só sei que era um desejo vó, tá o pai. Avisar-te o que faz a tua mãe. Mas avisar o quê? Vou sair, mãe. Agora, agora. Estás a achar o que tenho, os domingos que tenho. Quem é que vai? Sei lá, quem vai, mãe? Mas que falta respeito a uma pessoa com o teu filho, amor? É, tens de ver isto porque eu... Quem é que vai doar? Ninguém vai doar, não vou acontecer. Porquê é que vocês vêm dois carros? Ninguém vai conduz carros. Pois sim. Vou. Mas tu não estou de conta. Porquê é que vocês vêm com dois carros? Ninguém vai com dois carros, mãe. Eu ouvi dizer que o Daninho vai de carro. O Daninho vai comigo de carro. Então porquê é que vão dois carros? Ninguém vai com dois carros. O que lhe espera? Mas onde é que tu vais? Sei lá, onde é que eu vou, mãe? Como assim não sabes? Não sei. Nós vamos seguir isso agora. Então porquê é que não digam-se ao Daninho que sigam isso aqui? É. Porquê é que o Daninho viria até aqui? Porque eu não te diria essas coisas na rua. E como é que ele viria até aqui, homem? Então pode trazer o carro dele. Se achava o carro onde? Que ideia! Ele assinava o carro dele. Não! Vou buscar o Daninho para nós não levarmos dois carros. Mas não precisam de irem dois carros. Exatamente! Mas porquê é que tem de ser o nosso carro? É o nosso carro? Para de volta. Papai, é aí porquê sim. Nós já tínhamos decidido. Então eu sou de pobre esperta. Mas a que horas é que eu volto? Sei lá, quer dizer que eu volto? Como assim não sabes? Não sei, mãe caramba! Não, desculpa. Tchau. Espera lá, espera lá. É importante. Eu prometo que é importante. Ah, eu prometo que existe. Olha, tu vais levar o reservatinho? Homem! Mas qual é que tem? Para isso é que eu não vou precisar, Flanejo. Se precisar, tu vais estar fora. Vais pedir? Vou! Mas chega a me encantar de alguém. Vem a me encantar de todos. Não, ainda não! Não, ainda não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não estou no posto. Espera, espera. O que é que disseste? Ainda não. Ai, me encorra. É uma maneira de dizer. Conta lá, Leitinha. E é o quê? Não, não. Às vezes tenho que eu não estou mais bem. Ah, o que é que andas a picar? Mas vais picar ou vais sair? Eu vou sair. O quem? O Dani? Mas gay! Não, não sou gay! Então não andas a picar? Não. Mas não vais sair. O que é que andas a picar? Eu ouvi dizer que o Dani é gay. O Dani não é gay. E mesmo que fosse coleira ao cumprir. Então assim ele mexe-se contigo. Não. Ah mãe, é assim que as coisas funcionam. Não, não. Vai para lá e não leves lá não. Mas tu não o vais buscar a casa? Vou. É. Depois vão às vezes no carro. Mete-me na perna. Não, não. Não. Depois acontece. Não. Vou buscar uma casa. Para nós não levarmos dois cabos. Mas não são precisos dois cabos. Exatamente. Então, então. E tu o quê? Tu vira gay? Não. Não. Não sou gay. Mas vai. Vou. Vamos. Não. Então não. Está bem. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Quando eu chegar na ele. Mesmo. Menino. Então prometo lá a mãe. Prometo-te que quando eu chegar na ele. Deixar-te a eu. Esqueces-te sempre. Espera aí. Eu não me esqueço. Espera lá. Por que não me dás o número total? É. Espera aí. Espera aí. Espera aí.